Boa? Então vamos! Bom dia, Kuu! Já vem com o Caibin, né? Tudo bom aí? Cadê ele? Ai, tá aqui! Tá, ele tá virando florzinha Ai, cuidado! Põe um pouquinho ainda Ai, minha estamina Calma, ele tá bem Ele tá bem, calma Tá, ele vai fazer gracinha agora Tá bem, tá tranquilo Suave Tá, ele vai fazer gracinha Cadê? Foi um Foi dois Ai, só deu passar em cima Ai, que delícia É disso que o povo gosta, não é? É Oh, não! Não era que eu voltei Volta aqui Volta aqui Por que tá dando imunidade? Por que tá dando imunidade? O que tá dando imunidade? Ai, meia, meia, meia É porque eu tô... Tô dando as demônias de água Ah, sim, sim, verdade De água não, eu tenho um de fogo no caso Uhum Muito bom Olha, quatro carros deles Vai voltar pro meio Volta, criatura de deus Volta, 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 volta 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 Levou Foi um Cadê o outro? Foi três Sai, viu? Só de passar em cima Cara, que delícia Ai, porque não tinha Mona antes Tão fácil Ah, não Filha da mãe Agora ele morre Morre Eu vou morrer Morre Morre Você tá quieto, muito quieto Let's go Deixa eu ver Acho que é porque ele não ativou o escudo Derrote o potássio de Pyro depois que deixou seu estado extinto uma vez Nossa, não tava Pra mim também Aaaaaaah F*** É um clima, acho que eu posso Hum? Gostei de dar umas roupas Quer sorte? Rorô? Moranese, deixe de sorte Boa sorte Boa sorte Pox Ok C4, girl Nem fodendo Nem fodendo Dá um pouquinho pra mim Ah, mano E eu tava querendo ela, cara Acho que vai ser 3 Vai ser 3? Deixa eu ver C4 vai ser 3 Deixa eu ver Acho que é 3 Ano Que é um Exato Que é um